Dicas pra quem joga Gangstar Nenholande e é iniciante Bom gente, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é quando vocês estiverem em perigo Então gente, eu vou ficar em perigo aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente faz pra escapar quando a gente está em perigo Então bora lá Vocês estão vendo que eu estou em perigo, né gente? Vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo que eu estou em perigo Então gente, pra escapar desse perigo é só vocês virem aqui nesse menuzinho aqui Clicarem em cima dele e tá clicando em mansão, gente Se vocês clicarem em cima dele e tá clicando em mansão, que tá aqui, ó Vocês podem tá vendo mansão aqui do lado do Mobzen Clicando em mansão, você vai tá vindo pra sua mansão E basicamente aí a gente tá chegando na mansão Pronto, a gente chegou aqui E agora é só a gente clicar no mesmo mapinha E agora em vez de mansão vai tá cidade Então você clica em cidade Clicando em cidade Você vai tá indo pra cidade de volta Aí você espera um pouquinho Chegando na cidade Você não vai estar mais em perigo Como vocês podem tá vendo E assim é muito mais fácil fazer as missões Ou quando você quer escapar e não quer fazer as coisas chatas Então é muito mais fácil assim Aí você pode escapar de muitos perigos assim Outro truque que eu quero ensinar pra vocês É um bug de como pegar os carros e motos que vocês mais querem no jogo Bom gente, pra quem que quiser aquelas motos e carros bonitos Bora ensinar um bug pra vocês conseguirem aqui as motos e os carros mais bonitos É o seguinte O jogo tem um sistema de renascimento de carro Quando você fica muito longe de um carro Ele acaba mudando E as vezes quando você Tipo, imagina que eu tô atrás daquele carro ali Só que eu demoro muito Se eu demorar muito e ficar muito longe daquele carro ali Ele vai chegar uma hora que ele vai sumir E nunca mais vai conseguir Eu nunca mais vou conseguir ver ele A não ser em outra tentativa de pegar ele E é o seguinte E é o seguinte Toda vez que algum carro fica muito longe da gente Ele some E a gente só pode chegar ele de volta em outra tentativa Agora tem um bug que ajuda a pegar mais carros mais bonitos Vocês tão vendo que ali tem alguns carros ali Vocês tão vendo ali os carros ali Tem uma pessoa ali Tem alguns carros ali E pra mostrar pra vocês Pera aí Ah não, os carros não estavam parados Precisam ser carros parados, gente Caso são os carros parados Então bora vir aqui Bora caçar os carros parados Se vocês quiserem uma gameplay desse vídeo Deixam bastante like aí Que eu vou tentar trazer uma gameplay desse jogo Falei vídeo sem querer Mas é jogo Bora caçar um carro parado Mano, tinha um montão de carro parado perto de mim Se você não joga Gangstar Gangstar Nem Holandes Joga aí É muito legal Você vai se divertir muito Eu tô viciado em jogar esse jogo Tá, vocês tão vendo que tem dois carros aqui Vocês tão vendo que eles tão aqui Agora eu vou ficar bem longe dos carros Eu vou ficar bem longe Vou passar longe aí Vou ir pra lá Agora Pra... E agora eu já perdi de vista Vocês tão vendo que eu não tô conseguindo ver os carros mais Então agora Eu vou voltar Lá nos carros Eu não lembro se é muito tempo que eu tenho que ficar Mas aí, ó Mudou os carros Totalmente mudou os carros que estavam aqui São outros carros agora Olha aí E ainda adicionou mais carros ainda Ela tá spawnando o carro Eles acabam mudando os carros E também mudando as cores E também, às vezes, acabam spawnando mais carros ainda Então você pode ficar fazendo isso muitas vezes Você pode ficar saindo aqui E voltando E você pode ter uma chance De pegar um carro muito bonito Ou uma moto muito bonita Uma moto que você quer De uma cor que você quer E você pode tentar descobrir Se tem alguma... Alguma moto Ou carro Que existe no jogo E você não sabia Se você quer muito pegar Faz esse bug E... Faz esse bug várias vezes E você vai tá conseguindo Então Então... Então, gente Pera aí Que eu tenho que fazer o próximo bug Bom, gente O próximo não é o bug Sim, uma curiosidade Que é que dá pra empurrar Empurrar carros Se o seu carro, tipo Caiu na água Tem uma pequena chance De você perder o carro Só que se ele caiu Perto de um lugar alto Eu não sei se o meu vai dar Mas ele tá Um pouquinho perto Do lugar alto Eu vou é o seguinte Vou apertar nesse botão De correr Enquanto estou Dadando Que vai virar Nadando rápido E assim Eu vou impulsionar O carro muito Rápido Pera aí Que eu tenho que pegar Pelas pontas Tem que pegar Nossa Eu empurrei mais o carro Para lá Mas não cometa Essas salsinhas Que eu acabei de Cometer Bom, gente Se o seu carro Estiver realmente Muito perto Da Da grama Dá pra subir Dá pra subir Ele de volta Só que o meu Infelizmente Não tá Então não dá Mas olha que carro bonito Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já vai deixar seu like Se inscrever no canal Ativa-se Para receber todas as notificações Esse foi um mini vídeo Só para mostrar Algumas coisas Que eu achava Curiosas No Gangstar Em Holandes Bom, gente Avisando que já vai sair Edit De um novo anime Que eu nunca trouxe Para o canal E bom, gente Eu espero que você Eu espero que vocês gostem Desse edit